No Dia das Crianças, a Prefeitura da Estância Turística de Olímpia e o SBT Interior promovem o Festival da Criança. São várias, várias atrações mesmo. E a Joice Cremonese já está no local do evento, né, para trazer para a gente todas as informações. E me fala uma coisa, a partir de amanhã vai ter muita coisa legal por aí. Os preparativos já começaram, Joice? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Os preparativos já começaram e amanhã, a partir das 9 horas, a criançada vai ter aí a festa garantida, viu, Casa Grande? Vai ter pipoca de graça, algodão doce e muita diversão, viu? Eu vou conversar com o Charles Amaral, que é diretor de cultura aqui de Olímpia. Charles, qual a programação para esse Dia das Crianças aqui em Olímpia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nossa segunda edição do Festival da Criança, é uma parceria aí do SBT, junto com a Prefeitura de Olímpia, através do prefeito Fernando Cunha, né? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, teremos diversas atrações. Show de mágica, mais de nove brinquedos, pipoca, algodão doce, teatro, contação de história, personagens infantis, pintura de rosto, teatro também. Então, assim, são muitas atrações amanhã para toda a família vir curtir aqui na praça junto com a gente. E a festa continua no sábado? Continua no sábado também, a partir das 9 horas da manhã. Ali em frente ao Olímpia Park Resort, teremos um trio elétrico com os artistas do SBT, fazendo aquela animação para toda a criançada e a família olimpiense. Tá ok, obrigada, Charles. Então, fica o convite, né, Casa Grande? Criançada tem que aproveitar mesmo esse Dia das Crianças. E a família olimpiense de toda a região está convidada para aproveitar aí esse fim de semana diferente, divertido e o melhor, de graça. Casa Grande. E isso é incrível, é fundamental. E tem muita gente da região já mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook, falando que é de cidades da região e que vai para a Olímpia prestigiar, porque sabe que o Festival da Criança é muito legal, é realmente com muitas, são muitas atrações, e o que acaba tornando o festival ainda mais interessante, ainda mais atrativo. Todos os detalhes, claro, sempre a gente traz para você aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, Joyce, pela participação ao vivo aí de Olímpia.